Agora, Matheus, você tem pretensão de mudar do Sul? Conta pra gente. Vai mudar? Vai vir pra cá, pra São Paulo? Sim, tô cheio de planos, né? Confesso que é um pouco angustiante, assim, porque... Imagina, eu passei 27 anos da minha vida morando numa cidade interior com 70 mil habitantes, sem muito trânsito. Tipo, 10 minutos eu atravesso a cidade e aí vim pra São Paulo. Inclusive, um beijo pra Alegrete, né? Alegrete, foi. Um beijo pra galera de Alegrete. Quero conhecer esse lugar ali. Então, convidados, serão muito bem-vindos lá. Olha, inclusive agora, a partir do dia 3 ao dia 20, tem a Semana Farroupilha, que são os nossos festejos, né? Ah, que delícia! Tipo o Festival de Parintins lá do Amazonas. E é lindo, assim, tem festa, tem dança, comida típica. Olha, tá indo gente de todo o Brasil, graças a Deus, lá. Através da sua visibilidade, né? Eu tô muito feliz por isso. Que legal, cara, olha aí. Mas, pela pergunta que tu me fez, sim, tô vindo pra São Paulo, porque aqui é onde acontecem as coisas, né? E também pela questão do meu relacionamento. Consegui uma namorada lá do Amazonas, né? Me aprientei, e eu sou do Rio Grande do Sul. E essa ponte aérea é muito extensa, muito longa. Então, fica complicado. E São Paulo é onde acontecem as coisas. A gente tá ajustando pra morar aqui. Tô em spoiler aí, ó. Olha! Ai, aí vocês vão morar juntos. Sim, sim. Ó, gente! Amor, I love you! Amor, I love you! E aí, e o casamento? Pensa em casar também? Com certeza, claro. Porque a gente tem muitas... Porque tem gente que junta e fala assim, ah, já juntamos, vamos nem casar. Mas vocês querem casar, festa, entrar de noiva, tudo. Filhos. Aquilo que eu falei pra vocês, sabe? Eu tenho um objetivo na minha vida. É uma meta traçada, assim, de querer formar uma família, de construir um patrimônio, de ter meus filhos, poder ter uma fazenda, uma estância, assim. Nós chamamos de estâncias lá, né? As fazendas. Uma fazenda pra receber os meus amigos, pra ter uma... Poder criar os meus filhos da forma como eu fui criado. Tipo, com o pé na terra, no barro, lidando com o cavalo. A Isabelle quer ter arara. Então, é... Viver de uma maneira... Deixar um pouco as telas de lado. Porque uma infância... Acredito que vocês tenham tido uma infância também, né? Esses moldes, assim, de... Eu tenho uma brincadeira na rua. Raiz, né? Raiz, eu machucar o pé, daí... Tipo, eu quero poder proporcionar isso pros meus filhos, sabe? E busco, sim. Claro, é tudo muito recente. Fazem quatro, cinco meses que a gente tá junto, na volta um do outro aí. Mas eu quero muito, se Deus quiser, os planos, a gente tá traçando metas, buscando as coisas pra dar tudo certo. E com todo o respeito aqui, tá? Matheus, mas que mulher é a Isa, gente? Ela é linda. Eu não gosto de afruta, não. Vocês sabem, né? Mas quando eu vi a Isa assim... Ela é linda, ela é radiante. Tanto você quanto ela são lindos, tem energia boa, de caramba como é bom. É verdade. E é diferente que ela é o oposto seu, eu acho, né? Sim. Que ela é mais... Não, ela é acelerada. Mas eu também sou. Você também é. Mas eu também sou. É que assim, ó... Ela é mais... Ela é mais acelerada, assim, mais potente, sabe? Mas eu sou mais na minha, mas eu também. Eu saio, danço... Vocês viram no Big Bang? É, sim. Eu sou mais centrado, assim, pra fazer alguma coisa, conversar e tal. Mas também, eu me solto, brinco, dor e joga. Nem jogo. Gente, se vocês não assistiram a entrevista da Isa, assiste também. Porque é... Nossa, foi muito legal, não foi, amigo? Foi massa demais. E depois queremos vocês dois juntos aqui, hein? Pra falar desse casamento. Quando vocês forem morar junto aqui em São Paulo, vou falar com vocês e vocês vão vir pra cá. É, isso aí. Conta essa novidade. Você tem que ir lá nos visitar, nossa casa também. Sim, agora a gente tem que ir tanto no Sul quanto na Amazônia. E aqui em São Paulo também. E lá em São Paulo. E aqui em São Paulo, é verdade. A gente já vive, então o artista é muito isso, né? De viver pra cima e pra baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma